Olá, pessoal! Nessa vídeo-aula, eu vou ensinar vocês a executarem essa peça em crochê, uma polaina, certo? Eu já fiz a minha amostra, pessoal, pra que eu continuasse depois mostrando pra vocês a continuação aqui, desta cor. Mas, eu vou dar início pra vocês numa cor de rosa, mais pra puxado pra pink, pra que vocês consigam visualizar, devido à luz, hoje tá nublado aqui na minha cidade. E eu preciso explicar pra vocês com que você consiga visualizar bem essa peça, ela é muito bonita, o ponto é bem executado. Então, para esse trabalho, pessoal, você vai fazer a medida que você quiser, certo? Do trabalho. Mas, vai seguir essa sequência aqui, ó, pessoal. No primeiro ponto da base, que vai ser em carreiras de ponto alto, vou trabalhar duas carreiras de ponto alto aqui embaixo, certo? E nessas carreiras, você vai ter que, nessas carreiras aqui, o primeiro vai tá com três. Vai ser três, pula dois, nesse daqui, um ponto baixo. Pula dois, cinco ponto alto no mesmo ponto da base. Pula dois, um ponto baixo. Pula dois, cinco ponto alto. Pula dois, um ponto baixo. Pula dois, cinco ponto alto. Pula dois, um ponto baixo. E você vai terminar dessa forma aqui, ó, pessoal. Vai ter que estar um ponto baixo e duas sem fazer. Vai ser dessa forma que você vai terminar, certo, pessoal? Porque vai ser emendado esse ponto baixo aqui, ele vai ser emendado aqui, ó. Quando você fazer esse círculo, porque a colana vai estar trabalhada em circular, certo? Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Vou explicar pra vocês aqui, vai ficar mais ou menos assim, pra que vocês entendam. Porque é trabalhado em circular. Ok? Para esse trabalho, eu vou usar agulha 3,5, vou usar também uma tesoura e vou usar a lã cor da sua preferência, ok? Vamos dar início, então, à nossa videoaula. Nessa polona aqui, pessoal, eu trabalhei 47 correntinhas, certo? Essa daqui agora, que é a amostra que eu vou trabalhar pra vocês, pode fazer em só amostra pra que vocês consigam compreender. Eu fiz 24 pontos de correntinha, eu tenho que segurar aqui, ó, pra que ela fique toda certinha do mesmo lado, o círculo, certo? Pra que eu possa trabalhar com mais, assim, com mais facilidade, certo? Agora, pessoal, eu fecho com um ponto baixíssimo, certo? E vou subir aqui, ó, pela volta toda, carreiras de ponto alto. Um, dois, três. E venho aqui no próximo e já faço outro ponto baixo. E já vou arrematando essa linha de baixo também, junto. No meu trabalho, eu já vou arrematando. Então, trabalha nessa maneira aqui, fazendo ponto alto em cima de cada ponto baixo da base, ok? Vamos dar continuidade, então, ao nosso trabalho. Você vai trabalhar dessa forma por duas voltas de ponto alto em cima de ponto alto, ok? Olha, pessoal, trabalhei aqui as duas carreiras de ponto alto. Aqui você fala assim, ah, mas já ficou aqui um coisinho. Depois, na última volta, você trabalha toda ela de ponto baixo. Não se preocupe, tá ok? Então, vamos dar início, né, aqui. Agora, pessoal, como o gráfico mostra aqui, ó, três correntinhas de ponto alto no mesmo ponto da base. Você vai fazer dessa forma. Três correntinhas de ponto alto no mesmo ponto da base, ok? Dessa maneira. Agora, você vai pular o primeiro, o segundo, e no terceiro, você vem e faz um ponto baixo, dessa forma. Laça agora, pula o primeiro, pula o segundo, vem no terceiro. E no terceiro, você vai fazer aqui dentro cinco pontos altos. No terceiro, faz cinco pontos altos. Cinco pontos altos, então, no terceiro. Vai pular o primeiro, o segundo, no terceiro, faz um ponto baixo. Essa vai ser a sequência, pessoal. Só o primeiro, que é três pontos altos, só no início. Laça, pula o primeiro, o segundo, no terceiro, novamente, você vai repetir os cinco pontos altos no mesmo ponto da base. Dois, três, quatro, cinco. Pula o primeiro, o segundo, e no terceiro, você vai fazer um ponto baixo. Dessa forma. Vai vir aqui, vai laçar, vai pular o primeiro, vai pular o segundo, e no terceiro, vai fazer novamente cinco pontos altos no mesmo ponto da base. Cinco. Dessa forma aqui, você vai trabalhar a sua volta toda. Nós estamos inteirando o quinto ponto alto. Pula o primeiro, pula o segundo, e no terceiro, faz um ponto baixo. Aqui, pessoal, que é onde eu falei pra vocês, aqui, onde tá a nossa amostrinha aqui, em gráfico, que ele fica esses dois pontos aqui, porque esse daqui vai juntar com esses três pontos altos aqui. Você vem aqui, ó, pula esses dois aqui, e bem no pezinho do primeiro, segundo, do terceiro ponto aqui da base, e você vai fazer o quê? Um ponto baixíssimo, certo? Nesse ponto, você vai fazer um ponto baixíssimo. Vai ficar dessa forma o seu trabalho, certo? Se por acaso, o seu não der esses dois pontos aqui, não, você fez e não deu, não tem problema você fazer direto daí, ok? Aí, aqui, pessoal, agora, onde tem esses três pontos altos que você fez aqui, aí é difícil agora enxergar aqui, ó. Tem um, dois, três. Você vai fazer só um ponto baixo, certo? Eu vou trabalhar com outra cor pra que vocês consigam entender. Vamos tentar agora, coloquei um outro plano branco aqui pra que vocês consigam ver essa cor azul, certo? Então, aqui, você vai fazer um ponto baixo agora. Quando for assim, pessoal, três pontos altos, no próximo, um ponto baixo. Depois, no próximo, na próxima volta que a gente estiver voltando, você vai fazer três pontos altos no mesmo ponto da base novamente, entendeu? Aonde você deixou aqui esses pontos baixos aqui, você vai fazer ponto alto, cinco correntinhas de ponto alto agora. Nesse lugar aqui, vai ser cinco pontos altos no mesmo ponto da base. Ó, cinco pontos altos. Agora, onde você fez aqui, ó, os cinco pontos altos, você vem um, dois. No terceiro ponto, você faz um ponto baixo, tá vendo? Ficando assim, ó. Então, agora, laça, onde tem ponto baixo, faz cinco correntinhas de ponto alto no mesmo ponto da base, ok? Aqui, cinco correntinhas de ponto alto. Agora, nesse próximo ponto aqui, que é onde tá cinco correntinhas, no terceiro, você faz um ponto baixo. Laça, aonde tem ponto baixo, você faz cinco correntinhas de ponto alto. Dessa maneira aqui, você vai trabalhar a sua volta toda, ó. Cinco correntinhas de ponto alto. Em cima do ponto baixo. Olha pra vocês verem. No ponto baixo. Aonde tem cinco correntinhas, você vai fazer um ponto baixo aqui. No próximo, ó, primeiro, segundo, no terceiro, você faz um ponto baixo. Laça, onde tem ponto baixo, você vai vir e vai colocar o ponto de cinco correntinhas. Certo? Cinco correntinhas, onde tem o ponto baixo. Você vai fazer cinco correntinhas no mesmo ponto da base, ok? Agora, chegamos bem no pezinho que você iniciou o ponto baixo, ó. Que você fez em cima daqueles três pontos altos, você fez um ponto baixo em cima, ó. Aqui, você faz um ponto baixíssimo, tá vendo? Agora, no mesmo ponto, você vai subir três correntinhas de ponto alto. No mesmo ponto da base, você vai fazer mais dois. Vai dar um total de três correntinhas de ponto alto no mesmo ponto da base. Dessa forma. Agora, você vai pular o primeiro, o segundo, e no terceiro, você vai fazer um ponto baixo. Vai laçar. Aonde tem os pontos baixos, você faz cinco pontos altos no mesmo ponto. Aonde você vê que tem cinco correntinhas de ponto alto, no terceiro, você faz um ponto baixo. Entendeu? Dessa forma, você vai percorrer a volta toda fazendo dessa forma. Aonde tem ponto baixo, cinco correntinhas de ponto alto. Aonde tiver as correntinhas de ponto alto, eu conto o primeiro, o segundo, no terceiro, um ponto baixo. Vai ser dessa forma que você vai trabalhar a volta toda. Olha, pessoal. Chegando aqui, onde tem esses três pontos altos, você conta o primeiro, o segundo, e no terceiro ponto da base. No terceiro ponto, você faz um ponto baixíssimo. No terceiro ponto da base, você faz um ponto baixíssimo. E aqui, novamente, você faz uma correntinha. Porque aqui na parte de baixo, quando você iniciou, você já iniciou com três, ó. Certo? Agora, é um. Daí, na próxima volta, é três. Entenderam? Agora, aqui, você vem fazendo novamente. Aonde tem pontos baixos, você faz cinco correntinhas de ponto alto. Dessa forma aqui, você vai trabalhar sempre dessa forma, pessoal. Mas, não esqueça, pessoal, daqui do ponto baixo. Se você não consegue ver, marque aqui com a linha de outra cor, pra que você não se perca. Aonde tiver cinco correntinhas, no terceiro, você faz um ponto baixo. Dessa forma aqui, onde tem correntinhas de ponto baixo, cinco pontos altos no mesmo ponto da base. Certo? Vai ser dessa forma que você vai trabalhar pela volta toda do seu trabalho. É difícil um pouco você ver, pessoal. Por causa, o tempo tá difícil aqui na minha cidade. Mas, se você conseguir fazer, você vai ver quanto vai ficar bonito. Agora, eu vou voltar a trabalhar na mesma cor que eu tava trabalhando, pessoal. Agora, eu tirei aqui. Tô trabalhando num dia só, pessoal. Mas, é que tá difícil pra vocês, por causa do tempo mesmo. Então, eu vou explicar como e quantas correntinhas. Como eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz a primeira aqui com os pontos altos. Segundo, segundo, sem nada, ó. Então, ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras. Eu trabalhei desse daqui, subindo. Agora, eu vou fazer mais duas carreiras de ponto alto e uma de ponto baixo pra ficar. Certo? Então, nessa daqui, nessa amostrinha, tem menos. Mas, é só pra me ensinar a vocês como que eu fecho. Então, agora, pessoal, aqui, é só você trabalhar a volta toda fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Só isso, pessoal. Você vai trabalhar ponto alto em cima das correntinhas de ponto alto e nas de ponto baixo também. Que nem essa daqui é um ponto baixo, você vai trabalhar correntinhas de ponto alto agora. Você vai trabalhar dessa forma aqui pela volta toda, totalizando duas carreiras. E na terceira carreira, você vai trabalhar com ponto baixo, ok? Então, você trabalha dessa forma aqui, fazendo ponto alto em cima de ponto alto e em cima de ponto baixo também ponto alto. Por duas carreiras. Na terceira, você termina com ponto baixo. Depois de terminado, fica assim, ó, pessoal. Porque você termina ponto baixo, a volta toda aqui de baixo. E na parte de cima também, você trabalha ponto baixo, certo? Fez as duas carreiras de ponto alto e ponto baixo. Na parte de cima e na parte de baixo também. O avesso fica muito bonito. É um trabalho muito bem feito. Então, pessoal, é isso. Ficou dessa forma o nosso trabalho. Olha, espero que vocês tenham gostado. Fiz de tudo pra que vocês conseguissem fazer, pessoal. Porque o dia tá difícil aqui na minha cidade, tá bem nublado mesmo. E espero que vocês tenham gostado. E até a próxima videoaula, pessoal. Compartilha o nosso trabalho, ajuda a nós dando um joinha aí pra que nosso canal venha a crescer também. Eu agradeço a todos vocês, de todo o meu coração, que tem tido paciência de ver essa videoaula. Porque tá bastante difícil pra vocês visualizarem, devido ao tempo. Mas, fiz o máximo que eu pude. Até a próxima videoaula, pessoal. Tchau. Tchau.